Não adianta lutar com as armas do mal Levante a bandeira do amor e esse vento vai passar Nosso Deus nunca dorme e sempre está vendo tudo E num piscar de olhos Jesus toma frente a sua vida Amor nunca pede, o amor sempre vence O amor prevalece na vida daqueles que servem a Jesus O amor nunca pede, o amor sempre vence O amor prevalece na vida daqueles que servem a Jesus Lute com as armas do bem e obterás a vitória Águas passadas no modo e moinhos dos seus pecados Deus esqueceu Nosso Deus nunca dorme e sempre está vendo tudo E num piscar de olhos Jesus toma frente a sua vida Amor nunca pede, o amor sempre vence O amor prevalece na vida daqueles que servem a Jesus O amor nunca pede, o amor sempre vence O amor prevalece na vida daqueles que servem a Jesus O amor nunca pede, o amor sempre vence O amor prevalece na vida daqueles que servem a Jesus O amor nunca pede, o amor sempre vence O amor nunca pede, o amor sempre vence O amor prevalece na vida daqueles que servem a Jesus O amor nunca pede, o amor sempre vence